Uma entrada secreta, chamada Army Moon em coreano, era uma passagem de emergência usado para trazer suprimentos e alimentos na Fortaleza, sem ser notado pelo inimigo. Na Fortaleza Rua Sang, havia um total de cinco entradas secretas, e eles foram construídos com tijolos. Na Fortaleza Rua Sang, havia um total de cinco entradas secretas. Ou seja, havia a entrada secreta do norte, a entrada secreta do leste, entrada secreta ocidental, entrada secreta sudoeste e entrada secreta do sul. No entanto, Nan Army Moon Gate, localizado no meio entre o Portão da Lua Pau Dao e o local do Portão da Lua Nansu, desapareceu quando a área foi urbanizada. A entrada secreta ocidental tem importância estratégica porque está localizado próximo ao posto de comando ocidental da Fortaleza Rua Sang. Para evitar que seja visto à distância, a muralha da Fortaleza foi dobrada para dentro e a entrada é acessível pela lateral. Sem ter instalações de defesa separadas como o O Sang Gi se preparando para engenharia química ou monitorando o inimigo, a entrada secreta ocidental aproveitou ao máximo o terreno. Su Army Moon Gate está localizado entre o sopé sul da montanha Pau Dao Sang e o sul de Su Jang Dai. Su Army Moon Gate, como o Bulk Army Moon Gate e o Domb Army Moon Gate. Tem uma parede profunda devido à sua topografia. Por que é difícil instalar uma porta secreta? A porta secreta está virada de lado. A parede arredondada do lado de fora da entrada é feita de tijolos em vez de pedras e cria uma aparência única. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti